Música Olá lindonas e lindões! Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, eu vou fazer um vlog, eu vou fazer uma trilha lá pro Pão de Açúcar e se você quer saber tudo o que rolou nesse dia, continue assistindo o vídeo e bora lá galera! Olá galerinha, eu estou aqui com a Juliana Ventura e é ela que vai nos levar a ter essa trilha, então ela vai explicar um pouquinho do que vai acontecer. Então galera, aqui é a trilha do Caldo Coutinho, a famosa trilha pro Pão de Açúcar. Então nós vamos dar início caminhando aqui pela trilha, pelo caminho do Caldo Coutinho onde é uma trilha pavimentada e depois nós vamos subir, começar na trilha mesmo, onde vai ser a parte um pouquinho mais complicada, sendo que é considerada uma trilha leve pra iniciantes. Pra quem nunca fez, pode vir com a gente que é bem facinho, são 30 minutos de caminhada e chega lá em cima a vista é muito incrível! Bom gente, estamos iniciando aqui a trilha e aí eu vou dizer pra vocês como é que eu fiquei, porque se eu conseguir subir, não ficar cansada, todo mundo consegue gente, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês como é que é durante aqui o percurso, como é que é o caminho. Tô aqui com uma galerinha aqui atrás, ó, dá oi galera, dá oi! Essa galerinha aí que tá subindo aqui com a gente. Bom, vamos iniciar agora a trilha, então pra vocês darem uma olhadinha como é que é que é? Tá? Vamos lá a galerinha! Ui, Jesus! Ai, a galera é subindo, dá oi Matheus! Como é que é o caminho aqui, ó! Tem alguém morrendo aí, Matheus? Claro! Isso, começamos agora, hein, galerinha! Bom, galerinha, tá dando pra cansar, hein! O bagulho aqui é frenético! Galera vindo lá atrás, ó! Todo mundo com disposição ainda! Vamos ver, vamos ver! É, gente, não é mole não, não é mole! Ainda estamos subindo, 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 subindo! Mas lá em cima tem o privilégio, tem a recompensa! Somos o que, Juliana? 10 minutos subindo? 15? É? Passou isso tudo? Show! Ah, gente! Olha lá, ó! Tem escadinha, tranquilo, ó! É, mais ou menos! Galera, não esqueçam de trazer água! É primordial, porque senão, ó! Não rola não, hein! Estamos subindo ainda! Estamos chegando lá! Chegamos no lugar plano! Ó a felicidade da pessoa! Acabou a subida! Mentira, tem um pouquinho mais! Vamos dar uma descansada aqui, ó! Chegamos aqui no Mirante, ó! A gente vendo um pouquinho só o caminho! Olha que lindo! É nossa primeira recompensa! Gente, olha isso! Olha! O lagarto gigante! Olha! Bom, estamos chegando aí, galera! Ó, já chegamos aqui, ó! Estradinha de chão! Vem comigo, vem comigo! Vou mostrar pra vocês, ó! Aqui já tem, ó! Tudo direitinho! E, gente, ó! Foi show de bola aí, ó! Iniciante! Você que tá em casa aí fazendo nada, procura o grupo Turistano aqui, ó! Foi maneiríssimo! Olha onde nós já estamos! Já chegamos aqui! O Matheus tá aqui comigo, ó! Cansou só um pouquinho! Só um pouco! Nós chegamos aqui em cima já! Gente, aqui é muito lindo! Dá oi, Juliana! Muito legal, gente! Vocês precisam vir aqui! Vou mostrar mais ou menos aqui, ó! Filhinha lá, ó! Pra pegar o pontinho do pão de açúcar! Ó lá embaixo, ó! Ai! Que medo! Vamos lá! 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 o bondinho pra ir embora, e olha o pessoal, ai Juliana, gente estamos aqui na fila, Mateusinho nervoso, vamos pegar o bonde agora, tipo isso gente, então já vou mostrar pra vocês, estamos entrando agora, muito legal gente, vamos lá, que isso, que isso, que isso, que entramos gente, está super lotado, vamos achar um lugarzinho aqui, estamos descendo bom, acabou o nosso passeio, acabou, vamos embora, foi muito bom né Mateus, bom, pra quem gostou desse dia, eu vou deixar aqui o telefone da equipe turistano pra vocês, que vai estar passando agora, e ai se vocês quiserem aproveitar esse dia como eu aproveitei, é só dar uma ligadinha pra eles, então gente, foi um dia maravilhoso, nós fizemos a trilha muito ok, e agora estamos aqui ó, descansando e aproveitando esse lugar maravilhoso, então esse foi o final do nosso blog, e se você gostou, dê um joinha pra mim, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, meu nome é Michele Andrade, em quase todas as redes sociais, e no Snapchat eu sou Michele Andrade, underline 10, então se você gostou desse vlog, venha curtir o dia maravilhoso, com essa equipe, turistano, beijos, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí